Hoje eu nessa época eu sei que eu estava amarrado, eu estava aqui, tipo, 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 tipo. Vai. Hoje eu vou gravar eu mesmo. Pode ir de novo. Agora eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer certo. Oi, gente. Olá, gente. De vídeo eu vou trazer com vocês. Eu tô com gel, olha aqui, tô no gel, tô com gel, na pracinha, ele faz todo dia, segunda e terça. Ele não faz no centro, porque ele tem a idade que ele não faz no centro, porque as pessoas falam que não pode, aí todo mundo vai ficar cramando. Aí, ó, ele aí, olha ali, olha ele, ele tá com gel, eu tô com gel, hoje é dia, hoje é dia 8, eu tô com gel, então eu vou gravar gel, eu já gravei, olha ele aí, começou a gel, ele faz muita like, né? Aí, isso é, o Jão vai fazer aquele negócio ali, Jão, deitado e pegando a perna. Aí, ó, aí, eu vou ver se o Jão, beija, olha ele. Vai tirar, aí, olha ele, tira o equilibrado. Ó, balançar. Ô, Jão, quando você fica assim, deitado, aí você levanta, ó. Aí, depois, olha assim, ó, o Tibau, se, depois desceu, subiu. Olha ele. Aqui, ó, aí. Deixa eu subir. Olha ele, pulando. Agora, minha vez. Agora, minha vez.